O comédia? O comédia? O comédia? O comédia? Oi? Tem como eu deitar lá na maca lá e fazer tu me jogar uma carícia nos meus peitos? Oi? Eu vou deitar lá na maca e você joga uma carícia nos peitos do teu pai? Não, tá doido? Caralho, vai ficar de merdinha? Eu tô tomando teu cu malandra Caralho! Que isso meu mano? Deixa eu ver, ó menina! Oi? Eu posso dar um botadão na cara desse cara aqui? Sabe que não precisa disso? Não precisa? Tomar no teu cu rapá Fode Tomar no teu cu rapá Aí, com a média Ih, caralho! O que porra? Aí, deixa eu entrar nesse carro aqui, o maluco vai querer me bater, mané! Me tira daqui, ó! Ah, o carro é teu? Caralho! 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 Aí, irmão! Desce aí rapidinho só pra gente trocar ideia! Desce aí do carro, por favor, meu irmão! Tem como? Ou a gente vai ter que levar pro... Qualquer, loucão! Pro primitivo! A gente vai ter que levar pro primitivo, não? Pera aí! Pera aí! É? Pera aí, meu irmão! Calma aí, meu irmão! Corre mesmo, rapariga! Já é da merda ali, eu vazei! Ah, tô sussurrando! Pode... Ih, caralho! Ih, caralho! Caralho! Que isso? Aí, agora eu vou te pegar, fi! Papo reto! Agora eu tô... Deixa eu dar... Já é! Já é! Volta aqui, rapaz! E agora? Não precisa de ver, gente! Que se tá aí rapidinho, rapaz! Aqui, ó! Valeu agora! Bora! Gosta desse maluco! Gosta aí, loucão! Gosta da puta! Arrubado do caralho! Coisa da ideia! Batei no amelinhante aí! E esse é roubado! Bora! Que isso, cara? Que que virou esse RP, meu irmão? Para! 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 Me deixa! Me deixa! Me deixa! Eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar a polícia! Eu vou chamar a polícia! Donzelão! Eu vou chamar a polícia! Olha a janela aqui, ó! Olha a janela aqui, ó! Filha da puta! Puta! E aí! Aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí? E aí! E aí? Olha, muito obrigado Tá destrancado, hein Que que eu não tô conseguindo entrar Que que tá havendo aqui, menina Tá danificado Teu ônibus aí, ó Gente, que que tá acontecendo Vai E aí Menina, me ajuda aqui Não é possível que não tá existindo Eu tô com a carteirinha aqui, com o bilhete único tudo Tá com a carteira de idoso Tô com a carteirinha de idoso e o bilhete único Bilhete único Gente Que isso, garota Nada ainda Nada, não tô conseguindo entrar E os meninos tão ali Vindo daqui a pouco ele vem aí pra mim bater Entendeu? Ah, os meninos ali maus Os meninos maus Entra aí pra ver No motorista Olha lá Como é que eu fico travado Eu tô com tudo aqui Bilhete único, tudo Vamos fazer o seguinte Larga esse ônibus aí Vamos viver uma vida Perfeita e você Numa ilha deserta Vamos pegar A gente pega A gente rouba um carro E viaja aí E vive E vai pra bem longe daqui Viver o nosso amor O que que você acha? Que nosso amor Do nada Ué Tu não me achou um cara Maneiro não A gente vai comer coco? Como é teu nome? Eu amo coco Sabia? Eu poderia viver todos os dias Comendo coco O meu nome é Siririco É brincadeira É meu nome mesmo Mas pô Que legal Que tá te fazendo sorrir Deixa eu falar um negócio Pra você Já que eu não consigo Entrar nesse ônibus Tu não consegue abrir a porta Ali de trás não? Não De repente é isso Vai trancando Agora vai Esse ônibus é antes de você Antes de Siririco É, entendeu? Antes de Siririco Eu vou continuar Vamos fazer isso então Eu vou conseguir um carro pra gente A gente vai embora daqui Pra bem longe Eu tenho que tirar Esse ônibus daqui Senão daqui a pouco Estão chamando aí Tira isso O que é isso? Sai Eu me emocionei Ah, desculpa Fala aí, meu irmão Pode cuidar desse ônibus aí Pode levar ele É meu Não, não é dela não Para, amor Para de falar que é teu Calma Você não leva até a praça Que mané Levar até a praça? Rapaz, tem perna pra quê? Não fode Botando a garota pra trabalhar O bagulho é daqui e ali Porra Vocês conseguem entrar Porra, mas tu falou que podia Ah, suave Não, não consigo não Só eu consigo Vocês estão conseguindo entrar, legal? Não, não estou conseguindo entrar não Tá vendo? Ninguém está deixando essa... Ih, caralho Calma aí também Calma aí também Calma aí também Por que que tu bateu no veículo da minha amiga? Tá aberto Por que que você bateu no veículo da minha amiga? Fala pra mim Para ajustar as engrenagens Olha lá, olha lá Olha o que ela já está fazendo aqui Qual é o teu nome, menina? É isso Polícia Alô, polícia Tu viu o que estava acontecendo ali? Tu viu o que estava acontecendo ali, meu irmão? Não vi Quebrando... Ó, mataram a garota aqui Que isso, gente? O que que aconteceu então Tô tão pouco tempo? Gente do céu Que fatalidade Eu não vi Eita Você viu esse milagre agora acontecendo? Jesus Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Caiu de novo, tá vendo? Tá endemoniada Esse é o demônio, tá? Isso aqui é o demônio Isso aqui é o rabo de seta agindo Garota, levanta-te e anda agora Sai! Cara Ó, ó Como é que deu Ó Epa, Deus Calma aí, fala, meu irmão Fala, o que que foi? Acabei de olhar na sua boca aí Deixa eu dar um abraço em você Eita, que isso, meu policial Que isso? Vai jogar essa pederatia aqui, do nada? Que isso, meu irmão A menina desfalecida Ah, eu também não vou negar essa porra, né, meu irmão? Não é porque a garota tá caída É, então, não é porque... É, então Será que a gente desmereceu o cadáver? Seria essa perna sarada, Soelho Então, oportunidade, né? O garota Olha, ele vai deixar a menina aqui? Não, eu chamei o médico Ó, levantou, tá vendo? Pronto, tá boa Ih Caiu de novo É, foda, né? Tá chamando quem? Ambulância aí? Samu? Sim, sim Liga pra Samu Liga pra Samu Ela deu pra três Deu hemorragia no cu Tô brincando com vocês Gente Eu vou roubar um carro ali Vocês não me entregam pra polícia não, tá? Deixa eu te falar que eu nem sei quem é você, então É mesmo? É mesmo Coisa linda Já tá entendendo como é que funciona Porque se você for X9 Você Não Longe de mim E essa garota não tá fingindo Ó Como é que ela se joga bonita Eu acho que ela tá fingindo desmaio Eu também acho É o golpe do desmaio Essa porra tá metendo branquinha que tá falecida E tá ouvindo tudo que eu tô falando Vai me entregar pra polícia Não vai não Vou chutar ela aqui Ah não, calma aí, desculpa Ah não, não, não Eu tentei chutar o cadáver Não, eu tentei chutar o cadáver Não, não faz isso não Desculpa, viu meu amor É minha amiga, não faz isso não Não, ela é o amor da minha vida A gente vai fugir pra bem longe daqui Vamos viver uma vida de casal Olha lá Sentou bonitinha Que gracinha Eu não É, eu queria sentar também Tô triste agora Por quê? O que houve? Apanhei do nada Ah não, amor Vem aqui, vem aqui Não, não, não Caraca, tá vendo, cara Uma brincadeira minha Resultou nisso daí É isso, perdeu a viagem Sou dramática Calma Eu vou conseguir um caminhão Vou conseguir aquele carro ali Gente do céu E agora eu vou conseguir um caminhão Até a próxima É, moço Moço, moço Alô Tudo bom? Me empresta esse caminhão, é uma emergência Não, negativo É uma emergência, desce agora Não, negativo Emergência Ai, ai, você viu isso? Vocês viram isso? Tu viu o que esse senhor fez comigo? Policial Seu policial, você viu aquilo? Você vai ficar fazendo vista grossa aí, meu irmão? Eu não sou policial Ah não, vocês são o que aí? Calma aí, rapaz, calma aí Você afasta por quê? Por que eu tenho que me afastar? Fala pra mim Só queria entender isso O que você precisa? O que é isso? O que você puxou isso? O que você puxou isso? Você tá me ameaçando, cidadão? Não, meu Deus Eu preciso do transporte Porque as pessoas Tem uma menina desfalecida lá E eu tô tentando salvar a vida dela É questão de vida ou morte Abre aqui esse transporte, por favor Não Por favor Abre aí Por favor, gente É pra ajudar Alguém abre aí, gente Por favor É a minha amiga Ela vai falar A minha amiga tá Ah! Eu liguei pra porra Não dá tempo não, meu irmão Por favor Vai dirigindo você Eu vou no carona Tem que salvar a minha amiga Vambora Vambora Alguém dirige agora Imediatamente Tá cheio de médica Aí dentro Com ambulância Que é rápido Eu vou lá chamar o médico Pra você Eu vou chamar o médico Com ambulância Não é médico, meu irmão Eu preciso de um carro, meu irmão Infelizmente aí não Ô Ô Aí Essa porra Dessa galinha aqui Ô galinha Galinácio Ô galinácio Me leva lá Pega aí um transporte Pra gente Minha amiga tá desfalecida lá Tem que ajudar Sim, é isso Ô idoso Meu idoso Gente do céu Ninguém ajuda aqui Todo mundo omisso Todo mundo omisso Aqui dentro Vem cá Tu tá andando escrotão É passada de jogador Meu pau no teu popô Gente Tudo bom? Boa noite É que bom que eu encontrei Policiais Tão competentes Como vocês Eu preciso que vocês Vão lá Porque mataram A minha amiga Mataram a minha amiga Garota Policial 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 Mataram a minha amiga Mataram a minha amiga Ali perto Hã? Deram um tirambaço Nos peitos Da minha amiga Policial Por que você tá correndo? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Policial Policial Ó Deram uma caroçada Por favor Me ajuda Me deram uma caroçada Nos peitos da minha amiga Por favor Entra na viatura Que eu vou de carona É pra lá Tu tá em que? Tu tá negando Uma vida Porra A minha amiga Tá morta Mas não pode Cara Não posso ir sozinha Como assim Não pode Meu Deus do céu Gente Que bagunça Isso aqui É por isso Que a cidade Tá do jeito Que tá A polícia É omissa Alguém abre Isso aqui Imediatamente Que da hora Seu policial Seu policial Pode deixar Tudo bom? Tudo bom Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu entrar nesse teu clima Deixa eu entrar nesse teu clima De calmaria Porque provavelmente Você não tem nenhum amigo Desmaiado No meio da estrada Entendeu Meu irmão Então eu quero entrar aqui Na tua vibração Pra ver se você me ouve Porque eu tô tentando Falar pras pessoas De uma forma Um pouco eufórica Já que eu tenho Uma amiga Que está Desfalecida No meio da estrada Nesse exato momento Mas as pessoas parecem Que não estão me dando ouvidos Eu preciso Que você Não Não me responda ainda Eu quero explicar a situação Eu só queria que um policial Entrasse na viatura Que tá lá fora E eu fosse na carona Lá junto Pra poder salvar a minha amiga Uhum Tá Posso responder agora? Sim É O senhor está vendo Que tem médicos em serviço Certo? Sim Então Pra não falar De um modo Grosso Não tem autorização Nenhuma Pra fazer o atendimento Ao primeiro socorro Sem a autorização Dos médicos Tem nenhum doutor Então Se os médicos Não autorizarem a polícia A gente Não tem nenhum procedimento É o que que tu falou? Não depende da gente Pode de arroz Pode de arroz não Foi tua mãe que espirrou Leite aqui Na minha cara Foi Pode de arroz Você não entendeu a situação? Você vai me levar preso Se eu der um botadão No meio da tua cara? Se você me der um botadão No meio da minha cara Eu vou te prender O que eu aconselho o senhor a fazer Vá até o local da sua amiga Faça um chamado Para os médicos E é isso Desculpa 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 Seu policial Desculpa Seu policial Minha amiga A minha amiga Tá morta A minha amiga Tá morta Eu juro pra você Eu juro pra você Eu juro pra você Seu policial Desculpa Mil desculpas Eu não queria ter feito isso Meu irmão Eu tava de cabeça quente A minha amiga Tá desfalecida Lá na estrada Meu irmão Por favor Não faz nada comigo não Porra Hein Por favor Tem mais conversa não Chefe Por favor Meu irmão Por favor Ela tá morta Pega um bonde Menor Brota Brota Vai Ai Bora Bora Tudo socou o policial ali Sim moleque Meu Deus do céu Meu irmão Deu bala Meteu bala Que isso Jogonte Fudeu Deu ruim Papo reto Deu ruim Furou o pneu Fiz Furou o pneu Bora ficar de cantinho Fica de cantinho Que isso meu irmão Que pica mano Caralho Me emocionei Salvou minha vida Que isso cara Eu sou salvador da pátria Caralho Brota 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 Caralho meu irmão Viu o maluco Renato de trás de tu Falei Vou resgatar o amigo Caralho meu irmão Vem aqui me dar Tá com um abraço Aqui no teu pai Bate Aciona Caralho Tô sem celular Acredita meu irmão Também tô Caralho que pica Vamos ter que ir atrás do celular Não Tu acha que vão atrás da gente É bagulho é marcar de cantinho um pouco Entendi E se ele vier aqui entrar aqui Não entra não 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 Ele é mandado Tá maluco Nós tá escondido Ali ali Os cana ali Passando ali Cadê cadê Tá procurando nós Tu viu Passando ali Cadê Eu não vi não Deixa eu ver Olha lá Ali ali Vários cana Fudeu Caralho Dei um botadão na cara dele Filho Eu vi Por que que tu fez isso Pô meu irmão Vou te falar um bagulho Deu vontade né Às vezes só deu vontade Não Não é isso não meu irmão Minha amiga no chão lá Porra Agonizando Eu pedindo ajuda Os caras cagando Ele de perninha cruzada Foi uma afronta Tá ligado Tá de sacanagem Entendeu meu mano Falou Não você tem A gente não tem autorização Pra Porra Não tem autorização Pra ajudar uma vida Tá ligado É o caralho Que isso meu irmão Você ama a vontade do estado Não Porra Exatamente Desumano meu irmão Tem que se revoltar Aí eu tive que jogar Uma pernada Na cara dele Ficou Aí ele bateu neurose Foi atrás de tu Ué Vem atrás de mim Não alcançou não Achei que ia alcançar Caralho Tu me salva A hora que eu abri a porta Eu falei Fudeu Ele vai me dar um chutão Vou cair Eu entrei Que isso meu irmão Tá meca Tá meca Boa de cantinho Brota Cadê 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 Ele furou o pneu Mano Quer ir no toque Do carro Que que tu não acha De pé Eu acho que de repente Pô É que a gente tá sem celular Mano Mano A gente tá sem celular Mano Bora pra praça Então De marola Tu acha Eu acho que a gente vai rodar Desse jeito Tá Vou Pode que eu tô sem celular Olha eles ali Passando Estão passando ali Estão passando Pior que se a gente sair aqui Eles vão se ligar Eles vão palminhar O que que a gente pode fazer Vamos ficar aqui Esperando a alma Marcando um dezinho É um dezinho Fumar umzinho Quer fumar um Bora Bora Pô Apertar aqui Caralho Rapidinho Vai até comer Rapidinho Tu bolou um ainda Ainda Faz experiência Tu gosta não Fumar um Caralho Como é que não Como é que não Pra dar um relax Né meu irmão Tirar os problemas Da rotina Bora transar aqui Qual foi da tua Meu parceiro Tá me estranhando Olha pra cara De vagabundo Viajei Viajei Tá tranquilo Deixa baixo Nada Dá conta Entendeu Marcon Tu vem com esses papinhos Pra cima de mim Nem te conheço Qual foi da tua Não Não Viajei Tipo assim Não vou mentir Pra tu não Essa parada De você me salvar Ali no meio Da situação Delicada Ali Tá ligado Acabou A gente Escondidinha aqui O caralho Acabou Me dando um tesão Mas tipo assim Cada um Que seu cada qual Entendeu Meu irmão Entendeu Mas como Não é minha praia Não Entendeu Não Respeito Máximo Exato Cada um Que seja feliz Da sua forma Exato Da mesma forma Como você me respeita Eu também te respeito Mas eu tenho um amigo Que pode como Satisfazer Teus desejos Papo reto Joga no meu peito Ele Vai te deixar forte Mas bom Desculpa Até a pergunta Mas tu é passivo Ou tu é ativo Pô Vou te falar É uma pergunta Até delicada Tá ligado Que ou os dois Eu vou Pra cima dos dois Meu irmão Mas olha Tua preferência Pô O passivo Me Me encanta Me desperta Entendeu Tá ligado Porque é aquilo Né meu irmão Tu fica paradinho Só recebendo Só relaxando Amadeirado Entendeu Não tem tanto trabalho Tá ligado Sim Não tem tanto desgaste Exato Meu irmão Então vamos que vamos Bora Bora Já deu um tempo já Já deu um tempo já Tá ficando desconfortável Comigo ainda mesmo Vamos que vamos Vamos que vamos Como é que bota o limite Aqui no carro Tu sabe Como assim limite O pneu Tá furado Tipo Pode atrapassar a velocidade Tá ligado Ih Não sei Mano Cara O pneu tá furado Puta que pariu Tá furado Vou de cantinho A gente vai ter que pegar Um celular Né meu mano É Tem que ver Mas tem dinheiro Tu Tô com Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto que o teu pai Tem aqui Vê mesmo Tu não é o Siririco Siririco Porra Tu me conhece Óbvio É te deixar forte Na festa Porra Não lembra não Fechei que rolou Sexto Que festinha Tô com 5 mil Estalhaca Tá bom Pra tua Tu tava com a novinha Ali Tu puxou a pistola Na loja A gente convenia Eu queria tirar Uma foto pistolada Caralho Pode crir Mano Tu tava indo Atrás dela Era tu que tava Indo atrás dela Não 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 Caralho Como é Tu Eu peguei teu telefone Aquele dia Tu me mandou O teu Eu te passava A loja Da festa Caralho Eu lembro De tu Mole Lembra mesmo É Eu deixei Entendeu Porra Brabo demais Caralho Tu chegou Na hora certa Meu irmão Salvador Puta que pare Salvou a minha vida Eu vi Tu aplicando Eu falei Caralho Parceiro Tu aplicou No policial Falei Pô Minha hora Tá fudido Busquei logo Um carro Furtei Vou te mandar Um papo real É mesmo Esse carro Não era teu não Não era Caralho Se adiantou Filho Que isso Ninja Máximo Faz o seguinte Meu irmão Vamos montar Um esquema Pra gente Roubar As paradas Levantar Uma quadrilha É Levantar Uma prata Tem uns pitbull Os melhores na pista Que os melhores treinados É mesmo Tu tem o contato deles Só que a gente tem que pegar Um telefone Só que a gente tem que pegar Um telefone Porra é essa? Mete o pé Mete o pé Um folk 발 Um telefone he andais um telefone Tale platforms